Em meio a uma crise causada pelo novo coronavírus, existe algo chamado fé. Uma palavra tão pequena, mas com um significado grande e capaz de mover até mesmo pessoas. Por conta dos decretos que não permitem aglomerações de pessoas em locais fechados, as igrejas no Brasil inteiro foram obrigadas a fechar as portas por tempo determinado. Mas isso não foi motivo para que os membros da igreja Paixão por Almas parassem de interceder pelas pessoas doentes no município de Breves. Membros se reuniram na frente dos hospitais e também da orla da cidade, para fazerem orações pela vida das pessoas e também para pedir a cura e livramento de Deus para a cidade. Eu quero compartilhar um texto com você, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, do 18 ao 20, que vai dizer assim, Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligarem na terra será desligado nos céus. Nós estamos vivendo dias diante da humanidade, onde as pessoas têm sido alcançadas pelo desespero, pelo medo, por tudo aquilo que a pandemia tem gerado. E muitos estão vivendo um momento de angústia, de desespero. E é nesse momento que a igreja tem a sua oportunidade de cumprir o seu papel. Eu acredito que esse é o melhor momento para que nós, como igreja do Senhor, possamos de fato realizar a missão pela qual o Senhor nos chamou. E esse texto vem trazer uma evidência muito grande. A igreja de Cristo, a eclésia, que é os chamados para fora, nós precisamos assumir a nossa posição, o lugar onde o Senhor tem nos chamado para estar. E a igreja precisa, nesses dias, entender que ela é o hospital, o socorro. Nós não podemos nos acovardar, nós não podemos nos fechar, entrar na caverna do desespero, da depressão. Nós precisamos assumir o nosso papel de estar na linha de embate, socorrendo, levando esperança, levando uma palavra de transformação às boas novas do Evangelho. Então, quando Jesus disse, olha Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu te ficaria a minha igreja. Então, o Senhor estava instituindo a verdadeira igreja. A igreja não é um templo. A igreja não é uma organização apenas, uma bandeira eclesiástica. A igreja somos eu e você. Nós precisamos entender o nosso papel nesse tempo. Nós temos as chaves dadas por Cristo, que ligam o reino de Deus com a terra. E aquilo que nós ligamos como palavra profética, como cura, como uma palavra de libertação, de esperança, isso é manifestado sobre o reino de Deus e é manifestado sobre a terra. Mesmo em oração, estavam sempre assim, a um metro de distância um dos outros, buscando também manter as medidas de prevenção à Covid-19. E eu te convido, vamos manifestar o reino por meio daquilo que o Senhor já nos equipou, que é o id, que é uma palavra que transforma, que salva. Então, aqui eu deixo essa mensagem para que você que estará ouvindo esse vídeo possa assumir o seu papel, possa realmente ser encorajado por um espírito de ousadia, por um espírito de temor ao Senhor, mas um espírito de coragem, para que nós não venhamos fugir, mas nós venhamos enfrentar com sabedoria, nós venhamos enfrentar esse momento, seguindo todas as regras e orientações que têm sido dadas pela saúde, pelos nossos governantes, mas não deixando de cumprir o nosso papel na terra, que é manifestar o reino. Que Deus abençoe, eu quero desejar a você que você possa realmente ser alcançado pelo poder de Deus. Um grande abraço, fique na parte do Senhor. Um grande abraço, fique na parte do Senhor.